O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta quinta-feira, dia 10 de janeiro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Deputados estaduais acompanharam a posse dos 50 novos agentes penitenciários que vão atuar no sistema prisional do Estado. A Assembleia Legislativa apoia a ação do governo do Estado e tem atuado na busca do diálogo entre as categorias e o Executivo. Nomeados e todos prontos para se integrarem e atuarem com as forças de segurança pública do Biauí. Os 50 novos agentes penitenciários fizeram um curso de formação com as mais modernas teorias e práticas de segurança pública. Esse curso foi um curso que contou com 602 horas-aulas, compatibilizando a parte técnica operacional de segurança pública prisional com a parte relacionada à dignidade da pessoa humana. O secretário de Estado da Justiça, Daniel Oliveira, enfatizou o reforço dos novos agentes penitenciários para o sistema judiciário do Estado. Mais avanços, mais modernização, representa também estarmos renovando o corpo técnico, a área dos servidores e avançando nas ações de prevenção. Os deputados estaduais João Madson do MDB, Oliveira Neto do PPS e doutor Hélio do PR representaram a Assembleia Legislativa na solenidade. Essa prioridade que o governador tem dado ao sistema prisional, conseguimos atravessar esses quatro anos com uma melhora substancial na estruturação do sistema. Nessa mesma linha a gente fica muito feliz. Nós estamos aqui dando posse a esses novos servidores que vão contribuir para que o sistema funcione ainda melhor. E agora falando com o governador, pela necessidade de fazermos um esporte concentrado para dentro de 60, 90 dias estarmos aqui inaugurando a cadeia pública de autos. Serão mais de 600 novas vagas que irão ser adicionadas ao sistema prisional aqui do Piauí. Isso vai dar uma estabilidade do sistema ainda muito maior. Quero parabenizar aos 50 concursados que passaram no concurso que estão sendo chamados agora nesse momento, estão sendo nomeados hoje pelo governador do estado e tenho certeza que vão fazer um grande trabalho na frente da penitenciária do estado do Piauí. Isso é importante para a segurança pública do nosso estado. O governador, mesmo num momento de crise, está mostrando a sua responsabilidade, o seu empenho para a contratação de novos agentes para que possamos dar segurança ao nosso povo, do nosso querido Piauí. Sabemos que ainda é pouco, mas é o que se pode fazer nesse momento. Esses agentes vão trabalhar para dar segurança àqueles que estão no presídio para que não haja esse problema que está acontecendo hoje no estado do Ceará. A agente penitenciária Karine Nunes de Barros fez o discurso em nome de todos os agentes penitenciários empoçados. É um momento muito aguardado por nós, porque é um concurso que se estende desde 2016, tiveram muitas fases. Então, nós estamos aqui muito felizes hoje, porque estamos aqui por mérito próprio nosso. Nós estudamos, passamos por todas as fases e aqui estamos hoje, num momento de alegria, de comemoração. E no discurso, o governador do estado, Wellington Dias, destacou a nomeação dos primeiros 50 agentes penitenciários aprovados no último concurso público. O chamamento tem a ver com um plano que foi feito de ter pessoas já preparadas para a ampliação do nosso sistema penitenciário, a ampliação com essa nova penitenciária que devemos inaugurar, se Deus quiser, até abril deste ano, e a necessidade que nós temos da organização do sistema, nessa linha que eu coloquei aqui, pelo nível de risco. Ou seja, garantir o sistema em que as pessoas possam atuar de forma especial, com uma formação adequada, com uma estrutura adequada, pelo nível de risco. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação, acompanhando outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.